Oi gente, tudo bom? Tô aqui no salão, tô esperando a moça chegar pra dar um tapa no visual pra chegar em casa, pra fazer uma surpresa pra Sandra pra ver se, né, pra ter um telecast hoje, eu e Sandra não é mesmo? Tô apaixonada hoje, hoje a gente faz aniversário, né, juntas né, aniversário de casamento uma coisa maravilhosa, uma coisa só nossa apaixonante uma coisa que só a gente sabe eu e Sandra né Sandra? e aí a gente tá fazendo essa coisa gostosa essa coisa que mexe com o coração da gente, ontem foi o dia do beijo uma coisa maravilhosa lembrei muito dela e e foi até emocionado que é uma coisa que eu sinto muito né eita Sandra esfrega o beijo oi gente, tudo bem? e aí? gostaram? da surpresa? será que Sandra gosta? será que Sandra vai topar? hein? novo visual? será que tá gostando? será que ela vai gostar? hum? falem pra mim hein Sandra? Sandra? só que rola um telecats hoje coisa só nossa eu e você hum? fala pra mim Sandra Sandra? hum? ah na hero no não 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 não